O vereador Charles Neves apresentou uma indicação solicitando a criação de um programa integrado com várias secretarias, com vários órgãos do governo, voltado para a comunidade quilombola da Santa Rita do Bracuí. Vereador, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua proposta e de que forma esse tipo de ação vai impactar positivamente na vida dessas pessoas. Inicialmente, Igor e telespectadores da TV Câmara, é você reconhecer o quilombo, os quilombolas como verdadeiros guardiões da cultura, das tradições negras no Brasil. Esse povo tão importante para a nossa formação e que durante muito tempo foi usado como mão de obra escrava, mas que deixou para a gente, deixa a cada dia um legado muito importante. Quando eu peço esse tipo de investimento no quilombo, no povo quilombola, é justamente para dar a eles realmente o reconhecimento que eles merecem, levar para eles a possibilidade de locais de visitação, locais para o restante da população conhecer as tradições, trazer para eles mais possibilidades, mais possibilidade de auferir renda com isso, porque eles também merecem, e para o restante da população conhecer mais a fundo essas tradições tão importantes para o povo brasileiro, para o povo de Anga do Geixo. Quilombo é um marco na história do Brasil, Anga do Geixo deve se orgulhar por ter um quilombo aqui, e cabe a nós, legisladores, reconhecer a importância do povo negro, reconhecer a importância do quilombo e realmente tratar e propor políticas públicas para que a gente possa enaltecer o quilombo, enaltecer o quilombola e dar a eles e a todo o restante da população o direito realmente de conhecer e a partir disso respeitar mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto